Utilizado por diversos povos para registrar o conhecimento e passá-lo adiante, o livro certamente é uma das ferramentas mais revolucionárias na história da humanidade. Desde o seu surgimento até os dias de hoje, novas técnicas e novas profissões foram surgindo e permitindo a sua melhor conservação e o seu amplo acesso. O programa Plural de hoje fala sobre algumas atividades intrinsecamente relacionadas ao universo do livro. A biblioteconomia, uma das profissões mais antigas do mundo, e a arte e a técnica da restauração de livros. No quadro O que é isso? a gente descobre o que é que faz um bibliotecário. A fala dessa semana é da professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Sergipe, Valéria Aparecida Bari. Já no quadro Utilidade Pública, a gente conversa com Evair Andrade, restaurador de livros há mais de 10 anos. E mais, conheça um pouco do Museu Imperial no quadro Dica de hoje e no Escrita Corporal, confira a leitura do poema Dentro do Livro, de Ricardo Azevedo. O programa Plural começa agora! Legenda Adriana Zanotto Imagina você querer saber mais sobre determinado assunto, ou sobre o seu autor favorito, ou mesmo o que aconteceu na sua cidade em, sei lá, novembro de 1938. Aí você vai pesquisar e... surpresa! Tudo o que você encontra é um mundo desorganizado de papéis e livros e até mesmo a informação digital está num completo caos. Assustador, não é? Mas não se preocupe, é para ajudar a sociedade a organizar seu conhecimento e suas informações e para possibilitar aos documentos sua máxima utilização, que existe a biblioteconomia. A biblioteconomia está entre as profissões mais antigas do mundo. Sua história data desde a biblioteca de Alexandria, uma das maiores do mundo antigo, criada em 288 a.C., passando pelas bibliotecas da Idade Média, inseridas em mosteiros e conventos, irrestritas ao clero e à nobreza, até o Renascimento, quando surgem as precursoras das bibliotecas modernas, cuja uma de suas características é a acessibilidade dos livros ao público. Já no que se refere à disseminação do conhecimento e da informação, isso só começou mesmo a partir do século XVI, quando Gutenberg cria a imprensa. Depois disso, começaram a surgir pela Europa as chamadas bibliotecas nacionais. E após a Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, o mundo conheceu as suas primeiras bibliotecas públicas. Já os cursos de biblioteconomia, de fato, só começaram a surgir a partir do século XIX. Primeiro na França, depois nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o primeiro curso foi implementado no Rio de Janeiro, no ano de 1911. E quem estuda biblioteconomia se torna bibliotecário. Mas você, sabe quais atividades desempenham um bibliotecário? O que é que você imagina que faça um bibliotecário? Não sei. Não sei não, filho. Ele está na biblioteca justamente para direcionar as pessoas a como utilizar o livro. Ele vai à procura de conhecimento dentro da biblioteca e ter conhecimento para o futuro dele mesmo. Meu nome é Camila Barreto, tenho 26 anos e sou bibliotecária. O bibliotecário é responsável por tratar as informações e torná-las acessíveis ao usuário, ou leitor, como vocês preferirem. Nós analisamos os livros, catalogamos eles, classificamos e direcionamos o atendimento ao usuário. O que é que ele procura? Um livro de literatura infantil? Aí a gente tem lá, organizado nas estantes. A gente torna acessível para o leitor o livro, não o livro como um todo, porque a biblioteconomia não é direcionada para o livro. É a informação, a gente trata a informação, tanto que o curso também é conhecido como ciência da informação, ele é dessa área. Eu gosto do leitor. Eu gosto de quando um aluno vai, ou quando um usuário vai procurar um livro, procurar uma informação, e eu posso ajudá-lo nessa busca. Eu gosto também quando um aluno chega para mim, ou o usuário, e fala, ah, eu comecei a ler, comecei a gostar da leitura por causa de você. Eu acho isso muito gratificante. É, como vocês viram, o trabalho de um bibliotecário é mesmo muito importante. Para estudantes, professores, pesquisadores. E não é à toa que o curso só vem crescendo nos últimos anos. De acordo com a Lei Federal de 2010, torna-se obrigatório a instalação de bibliotecas nas escolas até 2020. Isso significa que o Brasil precisa formar cerca de 160 mil bibliotecários nos próximos anos. Ou seja, uma boa oportunidade para você, quem se interessa por essa área. Ela é vice-diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Sergipe, decana do Departamento de Ciências da Informação e conselheira no Conselho Regional de Biblioteconomia. A fala de hoje é de Valéria Aparecida Bari. O que é a biblioteconomia? Porque aqui em Sergipe, pelo menos na Universidade Federal, ele é um curso relativamente recente, se não me engano, é de 2009. Vamos falar um pouquinho, o que é a biblioteconomia? Olha, a biblioteconomia, ela tem uma abordagem clássica, que foi até os anos 90, onde o profissional se preparava para gerir grandes acervos de livros e de fontes de informação que não fossem necessariamente livros, que a gente chamava de realias. Que, por exemplo, eram coleções de pedras, de conchas, de animais empalhados, de outras coisas, de folhas, e vivissexões, tal, nós trabalhávamos com isso, para que as pessoas buscassem a informação e a encontrassem. Aí, após os anos 90, que a gente teve a convergência das mídias para os suportes digitais, nós passamos a trabalhar diretamente com a informação. Então, nós tratamos de informação, fazemos árvores lógicas para que as pessoas achem a informação, para embasar o trabalho de quem trabalha com sistemas de informação, nós fazemos as ontologias, e, ao mesmo tempo, estamos acumulando aquela função que vem desde o Egito Antigo, de trabalhar diretamente com os suportes materiais da informação. Lá na Antiguidade, as bibliotecas eram chamadas de bibliotecas minerais, porque os suportes da informação eram feitos sobre cristais de rocha, ou outros elementos da natureza, cerâmicas. E, com a invenção do pergaminho, do papel, do papiro, foi ficando um suporte mais levezinho. Então, essa função a gente carrega desde a Antiguidade, e temos essa nova, que é lidar com a informação e suportes digitais, para a qual nós somos muito bem preparados, saímos muito bem capacitados da nossa graduação. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para a senhora, porque, pesquisando, eu li que a biblioteconomia é uma das profissões mais antigas do mundo. Sim. E aí, eu não entendi como é que era feita essa organização da informação, como a senhora mesmo falou, no Egito Antigo. Como é que ia existir essa catalogação? É muito legal. Porque a catalogação, ela tinha que ser feita pelo prédio. Porque você não tinha como formar... A gente, até os anos 90, a gente tinha um catálogo de fichinhas, lá era maneiro. Mas lá, no momento da Biblioteca Mineral, você não podia fazer fichinhas com minérios. E nem tinha invenção disso. Então, o prédio classificava o livro que fosse... O livro não, a obra, a fonte que fosse de determinado assunto, ela ficava numa sala e a sala que era a classificação da fonte. Aí, quando chegou em Alexandria, a gente tem um bibliotecário que é o Calímaco, que ele conseguiu fazer em tabuletas de cera uma anotação e aí sabia onde estavam todas as obras de todos os assuntos dentro da Biblioteca de Alexandria, sem precisar separar as salas por assunto. Já conseguiu separar regiões da biblioteca, mas ele sabia tudo o que tinha. Porque ele tinha esse catálogo em tabuletas de cera, lá em Alexandria, ainda na antiguidade. A senhora falou da Biblioteca de Alexandria, a outra... É a biblioteca mais famosa do mundo que existiu, né? Fala um pouquinho mais pra gente dela. Ai, maravilhosa. Porque é o seguinte, a Biblioteca de Alexandria, ela era um resultado da coleta do conhecimento de várias regiões do mundo, da antiguidade. Então, ela era uma biblioteca poliglota, tinha muitas línguas lá dentro e muitas línguas que eram antigas e ainda não tinham esse código de língua que se entende hoje, que você tem em gramática, ortografia e tal. Então, o entendimento era por ícones ou um letramento, assim, primitivo. Mas, no entanto, os conceitos eram super aprofundados, eram conceitos de geometria, eram conceitos de arquitetura, de medicina. E o bibliotecário, que era o Calímaco, ele precisava falar pelo menos 10 línguas correntes. Uau! E ler! Porque ele precisava, além de fazer a localização da obra necessária ao leitor, ele precisava fazer a mediação. porque o leitor, a quem buscava a informação, não necessariamente era uma pessoa que soubesse aquela língua. Ele precisava sentar-se com a pessoa e proceder à leitura em voz alta, traduzindo aquele conteúdo para que a pessoa aproveitasse. Eventualmente, ele precisava fazer as notas, porque nem todos que liam escreviam, quase ninguém, na verdade, escrevia ou lia. E para que outro leitor pudesse continuar a mediar aquela informação para aquela pessoa que necessitasse. Então, até a... vamos dizer, o início da Idade Moderna, o bibliotecário tinha que ser poliglota e tinha que ser um sábio e uma pessoa com disponibilidade para fazer também a escrita, para fazer também uma edição. Então, a gente tem o caso do São Jerônimo, que ele fazia, pegava grandes obras clássicas e ele fazia edições num formato que as pessoas pudessem carregar e ler. Ele que inventou o livro com as páginas recortadas, encadernadas pela direita. É muito interessante. São bibliotecários. É, são bibliotecários. Sábios, né? Então, sábios. A senhora me disse, 10 línguas. 10 línguas. E ler e escrever na época... Precisava ler e escrever. É, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Ele sabia ler e escrever em 10 idiomas. E ler em voz alta... E, assim, o São Jerônimo inventou a leitura silenciosa para que várias pessoas pudessem trabalhar no mesmo salão lendo, porque antigamente se lia somente em voz alta. Até a Idade Média se lia somente em voz alta. Aí, São Jerônimo inventou a leitura silenciosa e inventou o ditado, porque, assim, podia fazer várias cópias do mesmo livro ao mesmo tempo, porque os livros eram copiados à mão, na Baixa Idade Média. Gente, que impressionante. Minto, na Alta Idade Média. Que impressionante. É, então, são de trabalho de bibliotecários. Ah, eu adorei essa de São Jerônimo inventou a leitura silenciosa. O ditado, o livro encadernado pela direita. Eu, por isso que eu adoro esse programa, eu sempre aprendo. Ai, tanta coisa boa. Professora, vamos falar agora do curso de biblioteconomia aqui no Brasil. Como foi que ele chegou aqui no país? Como é que ele se difundiu pelos estados? Como é que foi esse histórico aqui? É o terceiro do mundo. É maravilhoso, porque tinha nos Estados Unidos e na França. Na França, na Ecole des Charts. E, nos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso começa a implantar. Aí, tinha, assim, a gente estava no Segundo Reinado e tinha um gestor da Biblioteca Nacional, que no tempo, naquele tempo, era a Biblioteca Imperial. Chamava-se Benjamin Franklin Ramiz Galvão. Aí, o Benjamin Franklin Ramiz Galvão, ele organiza, deixa a biblioteca toda gerida, toda profissional. e ele traz a possibilidade de fazer o curso. O próximo gestor, depois dele, o implanta e também implanta o primeiro concurso público para bibliotecário. A pessoa fazia o curso, prestava o concurso e entrava na Biblioteca Nacional como bibliotecário. Sergipe é, assim, um espaço, do ponto de vista da profissão bibliotecária, que está renascendo. Teve um florescimento aí há 15 anos atrás, mas é heterogêneo, né? A construção da carreira, a construção dos espaços públicos. E, no momento, está no momento de reinstalação, de renascimento. E esses estudantes egressos, esses recém-formados, eles estão trabalhando muito para isso. E a sociedade está acolhendo muito bem. Eu tenho uma previsão que, nos próximos 10 anos, essas questões, elas estarão superadas. A gente vai ter novos desafios. Agora, o desafio de ter bibliotecas e bibliotecários para todo cidadão sergipano, ela vai estar superada numa década. A legislação é ótima aqui, ela não está ativa, ela está inativa, mas existe toda a legislação. Que, inclusive, antecede essas legislações nacionais. É perfeito aqui, o ambiente é perfeito e as pessoas estão se abrindo para o conhecimento aqui. Não tem nenhuma resistência. Todo mundo, até os políticos, que a gente, assim, fica com tanto ressentimento, às vezes, de ignorarem essas questões, estão aqui em Sergipe com uma postura muito mais aberta, muito mais ativa do que em outros estados. Que a gente vê um retrocesso muito grande. Que bom, professora. Essa sua opinião me deixou muito feliz, muito otimista. Porque, como eu sou do conselho, eu tenho que fazer que me reunir com essas pessoas. Eu tenho que ter essa interface com a política, a interface com o movimento associativo, que é a nossa associação, tudo. Então, isso tudo me dá essa visão de que Sergipe está se abrindo para receber esse benefício. Tem lugares que se fecham porque é muito mais interessante. Você ter um eleitor ignorante. Aqui não está sendo baseado nisso. As pessoas querem se instruir e os governantes querem esse eleitor instruído. Como deve ser, né? Como deve ser. Mas não é lindo isso? Poxa! É fantástico! Professora, muito obrigada pela sua participação. Toda a equipe do Programa Plural agradece. Adorei conversar e aprender com a senhora. Certo. E é isso. Não saia daí porque o Programa Plural continua. Não saia daí porque o Programa Plural está se abrindo com o Programa Plural do 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 Programa Plural